E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Fulo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rimas Fulo HD, então bora lá reagir às batalhas que eu já tô fazendo hora de mais. E aí pessoal, na minha fé, vai morrer igual rei igual zé, uou, você vai ser a garrafinha, vou jogar você e eu quero ver se cair em pé. Eu já tô de frente, sou de pé, eu não fico no lecote, se eu cair é porque eu vou ficar deitado. Você tá falando que a culpa é da gravidade, então você nunca tem estudado. Ô meu parceiro, agora você já desinfleta, a culpa de um foguete subir não é da gravidade, sim do arquiteto que o projeta. Precisamente inteligente, como pode ser tão intelectual, ao mesmo tempo tão indigente, não sei como pode. Tá ligado mano, que minha rima é hilária, desculpa porque não cê dá gravidade nem do foguete, mano, eu moro em Itacoaí, lá a educação é precária. Eu moro em Itacoaí, lá a educação é precária, mesmo assim eu aprendi a estudar, pois o lugar de onde eu vi e o estudo que eles me proporcionam não vai me qualificar. É isso daí, eu vou te falar, ô meu parceiro, quando eu tô aqui no microfone, como tão estudado e tão indigente, gênios morrem sem seu nome. Gênios morrem sem seu nome, qualificado, desqualificado, na qualificação, quando eu faço o qualificado, eu pensei que eu tinha desafiado o AJ, mas desafiou o Tubarão. Irmão, o que que vai acontecer, o AJ? Então liberte suas mágoas, eu liberte todas essas mágoas, entendi, ele bebeu água. Se eu sou o Tubarão, eu te mato com rima, hoje o Barreto já sai de assassina, você tá ligado, você não tem disciplina, a água que me alimenta é que te elimina. Hoje você vai, essa é a melhor base, e hoje você vai ficar no quad, ó. Justiça dessa, pata lá, eu vou sair com trauma, arrependido. Esse MC vendeu a alma, não é possível O que que tá acontecendo? Eu quero essência Se eu não ganhar na habilidade Eu vou ganhar na habilidade Ele é violento Entrou no final, vocês viram a violência? Olha só, quando a violência vai ganhar na habilidade É só você assistir Vamos ver de popó Arrubado Você jogou na água, eu vou te cobrar Jogou a água, hoje vai morrer Não tem como o girassol se regar Nós levanta da cama Eles aclama Sei que eles aclamaram E nós tem que pensar que pra dois tá aqui Outros 14 sonhos ficaram Na semi, na segunda, na primeira fase É, às vezes sem me sentir Jesus Tentei procurar minha segunda face Porque o mundo bateu na primeira O mundo pediu rimas verdadeiras O mundo me ensinou a rimar E a sentar em uma cadeira E eu tive que escutar professores Professores que vieram do queto É, igual o Barreto É, igual o Barreto Escutou o Coy Senti o Coy Escutou o Barreto Quando eu comecei a rimar Não sabia falar de ataque Até você mostrar pra mim Que Jesus Cristo não habita somente no tempo Sim nos atabaques Até você me explicar Que Jesus também habita em SP Porque Jesus habita no Amém Mas você me ensinou que também Laroguei É, só que a fé não instituição Então sua rima agora reveja Só que quando vendem vaga no céu Eles usam ser pau pegadíssimo em igreja Porque você não entende aliado Esse daqui é o Bray Sada Vem, move postanhas e move pessoas Se move pra algo ruim que tá errado A fé move postanhas? Calma aí Eu sei que você nunca curte o glitter Primeiramente que se vou dar o hitter A fé move post que cê põe no Twitter Cê tá entendendo? Não tô brincando Isso que você tá falando Pega essa minha visão A fé tá dentro do coração Como o amigo falou Isso é religião Mas você ganhar tanto grito Com esse fogo nesse lugar que a gente tá Eu até achei engraçado Mas que eu saiba Você é lá da Zona Leste Mano, eu tô ligado Que você trocou de lado Falando em guerra Falando em salvação Olha e vem aqui pro MC na sua frente Nós falamos em Judas Só que eu não imaginava Que eu ia encontrar com ele pessoalmente Eu sou o melhor MC da noite O maior campeão O que mais ganhou E agora eu também sou a cara da Zona Leste O mesmo lugar que você mesmo abandonou Quando você chegou Você já entendeu Você é salvador Mas eu tô tipo Jesus Porque se eu sou o Judas Eu tô Judas Tadeu Você é o canalha fardado Que cuspiu em Jesus Ele não é Porque agora essa é a parada Você é o maior do oficial Essa pô é clandestina Foda-se a sua carteirada Você não é do Judas Tá ligado que cê é corrompido De mas ao lado de Jesus Sou vista louco As 45 arrependidos Mas cê tá ligado Que eu não quero Eu só ganho a pôr Então deixa que eu tô na santa ceia Você já é meu pivete Cê vai virar uma freguês Aí pivete tá chamando o cara Que é de Judas Aí João Fala na tua vez Cê tá entendendo Quando Jesus abre a boca Nós vem ele Colocar o vão Se você chamar uma santa ceia Você tem que tá preparado Para essa traição É porque eu vi de boa Que tá babando pra morder esse cara Meu truta presta atenção Eu sou honesto Mano Você tá ligado Eu não quero ganhar folha em palestra E eu tô fazendo protesto Você falou que abandonei Meu mano é sério mesmo Que eu tenho que te explicar Que vem de abandonar A quebrada que eu nasci Eu coloquei ela naquele lugar Que você nunca vai pisar Realmente é esse Salvador Com esses papos chatos Agora cê me ajuda Cê colocou a quebrada no lugar Onde que eu nunca vou pisar Onde cê cola Com os verdadeiros Judas Cê entendeu? Qual que é a fita Cê pode me julgar Só que eu tenho o meu tesouro Foda-se o seu julgamento Meu nome ainda tá no livro da vida Escrito com letras de ouro Sim, já me tiraram como palhaço Mas hoje aqui na batalha Vocês que tão apanhando Pois eu sei quanto que vale O peso do sorriso Pois eu sei quanto que vale Uma lágrima rolando Então você aprende É sem desaforo Hoje você sabe Vai tomar um couro A minha rima vai te deixar No prejuízo O valor do meu sorriso É o preço do teu choro Então Já que você é um mister sorridente Melhor ser impudentista Que eu corto sua artéria Se você sorrir Sorri pra minha bala Que hoje a pistola tá séria Tá entendendo? Tá no reino E hoje você quer ser um bobo Demorou pra mudar a corte E avisa que os premeus Tá chegando E o castelo vai pegar fogo Tudo bem meu parceiro Por isso que agora Na verdade esse é o critério Mas se o castelo Pegar chão do você Tá fudido Ele é o Júlio César São vocês que tem império Isso que é foda Por isso que Agora você vai aguentar Minha revolta Todas vezes eu perdi Pra mim Não pra você Então prepara Pra que a rainha Dessa pôra tá de volta Vai Vai Esquece que eu juro pra você Toda vez a mesma fita Garanto que eu já tô cansado disso Quando ela vê Que ela não tem freestyle Ou ela acelera Ou ela tenta convencer Voxe示 jurados no grito Não adianta Pensa Rima Foi simples Por isso que hoje Rimo pra caralho Então vem me mostrar No seu maior rugido Oleo Pro Hércules Você é só mais um do meu trabalhozinho, pode crer, ô menino, hoje, aqui na rima, eu te ensino, acho que você nunca assistiu Simpson, nunca já sou crâncio, palhaço assassino, e você, goi cheio de bala, porque você não sabe o que fala, deixa que a Jotilevis que te cala, respeita nessa porra com a rainha do tio Lala, e a cara de São Paulo, você não fala, demorou por isso, você pula na bala, né de São Paulo, você é o crâncio, eu sou parte, hoje eu vou fazer um kickflip na sua cara, tá entendendo, você acha que é rainha esse reino, não é reinado pela sorte, então demorou, já que ele é o Júlio, daí a César que é de César, e pra morte, que é da morte, dá a César que é de César, e a Marte que é a morte, e por isso que agora eu mando eu vou sem medo, e não vou te entregar tudo que é seu, a lágrima, o choro, e também engolir seu medo, é só que a fita, e a diferença, por isso que agora eu deixo eu te explicar, eu sou aquilo que eu quis em cima do palco, porque eu não sei a ti, então cê vai me respeitar, mas você não falou que você não perdeu pra mim, foi pro seu próprio medo, por isso que você está ausente, nossa, ela perdeu para ela mesma, com o azar da Levis, que a Levis que hoje tá presente, vai perder de novo, vai ser pra você, não tá entendendo, que é meu incentivo, cala a boca, que eu sou o e te acorda, seu nariz vai sair vermelho, mas vai ser outro motivo, como é dar o cu para o meu primo Fernando, me diz você, que desde pequeno você tá dando, me diz ô tubarão, você dá o seu boga somente por diversão, você dá o cu às vezes, ou dá todo dia? Não, eu deixo você dar, porque eu não desrespeito sua correria, é isso que você faz pra ter alimentação, inclusive fique no perda pra comer o cu do do arão, então você dá o cu pra comprar copão? Não, meu parceiro, eu trampo, eu tenho outra visão, se você gosta de dar a bunda, o problema é seu, faz barulho que é o cu do tubarão hoje comer, você tem outra visão, então os cara olhou o olho do teu cu? Não, eles falaram, bunda aberta, tubarão, vai ficar batu, você mostra a bunda aqui nessa prata, sempre que você dá o cu, eu bebo uma cachaça, tubarão, você dá o cu embriagado, você dá o problema do sóbrio até fumado, mano eu aumento os níveis, a jota dá o cu em todos os modos possíveis, tubarão, sua prima é gostosa, a sua tia que é, porque tem a jota rosa, tá ligado o bagulho tá sério, agora é muita treta, sua tia é a jota rosa, o tubarão dá pra brincar, tubarão, faz quanto tempo que você não come uma mulher? tá ligado meu mano, eu falo pra tu, não é na mesma frequência que uma jota fica dando no cu, tubarão, você é igual ouro e vira anel, comendo tua bunda no prêmio da praia e no prêmio nobel, tá ligado o bagulho tá sério, hoje eu sou cruel, o teu cu é MVP, o teu cu é do Neo. Vou continuar parando, mesmo amando hip hop, aprendi com uma queen, preciso de um pit stop, por isso eu vou mudar, você vai perceber, que eu nasci pra vencer, a copa pistou é pra você, você quer taças vazias, eu quero corpos cheios, por isso nas esquinas, já vi uns corpos cheios, mas tô mudando tudo, com a minha periferia, meu pix parece um barraco, brinca todo dia. Enquanto o homem eu tô parado, eu vi corpos bonitos com melório estragado, você tô de 300, quando a competição, se separar cê morre, seu paro morre um irmão, entende a diferença de mim pra você, eu sei que a igualdade é em tudo que vai fazer, eu sei que cê não liga pra quem morre, pra quem mata, mas chute no seu peito que essa porra é esparta, essa porra é esparta, olha que forte, essa porra aqui não é esparta, é batalha da noite, MC, cê pode parar, e eu me proponho, quem foi que ensinou que folha é maior de seus sonhos? Não, você não pode parar na briga, continue lutando, continue na liga, o bate ganhou vinte, o cara me inspira, ensinou que folha é o que enche minha barriga. MC, pare, respire, hoje você tem que guardar arma, não atire, perceba que a verdade é no e crua, você é maior que a liga, é CMS, não é bola, esquina suja, e eu concordo com você, mas que a gente não para isso, cê sabe porquê, porque a gente é preto e veio de favela, se nós parar na pista, o mundo atropela. O mundo atropela, só vem atropelar, porque eu tô disposto a vir ressuscitar, é que eu jantar, assim, porque a gente, como se fosse o choc de realidade, eu tô acabando com seus sonhos, até porque irmão cê se fodeu, agora botou o pro bebe, não me garanta, esse canto sempre faz, mas não me garanto, não me garanto, esse canto sempre faz, mas nem só se eu Foi meu, até porque foi sua voz e socorri minha construção Deixando você aqui em estado até vegetativo Esse é meu objetivo, faço improvisação Por isso que a sua cara hoje aqui vai parar no chão O Bubef é você? Você tem certeza disso? Eu vou ter que rebater, pois bem antes eu dominava essa batida E coloquei 10 bilhões e isso vale minha vida Então tá muito bem, eu venho pra bater E realmente, eu venho pra rebater Primeiro round duvidoso, não salve pra NASA Energia do poliseu, contaminando minha casa É geral e mais em 3, 2, 1 Tá vendo? Quando o jogador aqui tá instabilizado Quando pra bater ele aqui não tá focado Por isso que eu tô batendo e você apanhando Você tá jogando em casa e só você tá reclamando? Só você tá reclamando, cês tão entendendo o que o cara tá falando Eu não tô focado, câmera tá focando Então eu ajeito o ângulo ao grafite apanhando Que mente burra, falta bem direito, eu tava me levando uma surra Porque aqui no Paulo que eu faço o meu compromisso É você que tá apanhado e o primeiro round provou isso É, pode vá Se o bom eu apanhando não foi primeiro lugar Foi no primeiro round eu venho pra lembrar Soigar o grid eu levanto pra depois de derrubar Esse pé é o improviso, você é grid, eu sou rock O que tu sabe aprendeu comigo Até porque em mal é rima boa Ou você esqueceu na norte Quem que é o tal do rock em balde? Ele é o rock e eu sou o grid Ele que domina, eu domino o beat Realmente você é o rock, pode crer O meu anjo de chegar, você tem que morrer Eu nem pensei em nada, só deixo fluir Cê falou que era pra eu pegar o Atena Mas eu sou bem grande, é impossível de medir Tipo universo, faço o meu verso Sinceramente eu vou compactar Tipo universo, era tão pequeno Então olha hoje o tamanho que tá intenso Sabe que eu sou propenso Por isso eu passo a visão Falei de universo, porque é o universo Olha a gravidade da situação Ai, sabe que eu sou mais sagaz Sinceramente, por isso que essa é a parada A gravidade da situação Se a situação tá grave, cê morre, perna Oi, tá suave parceiro Por isso que agora cê para na mão O universo é pequeno, mas eu nem É como se fosse até putão Até porque cê não entende Que agora meu mano Eu vou mostrando nessa teta Cê não enxergar do pequeno ou maior Putão nunca deixou de ser planeta Não vai se ver Essa aqui é a vida, meu mano Por isso que agora me escuta Com uma questão de rimar mano Cê sabe que nessa daqui é sua disputa Ele tá rimando com a alma É óbvio porque é seu velório Apresenta-se você a alma Hoje alguém que tá um purgatório Apresenta-se, meu mano Por isso que agora são meus ideais Cê falou de solução Mas eu mostro que meus versos são reais Na verdade, meu mano Por isso que agora, como eu disse, são ideais Posso versos confusos, às vezes conflitos Mas pelo menos são letais Rapaziada 3, 2, 1 E lá Tempo frio, chuvoso Tchau, deixaram o tempo no bar Hoje é pra amassar os otários Que é o comédio e o emocionado Mas é sujeito Porque agora, outros sabem seu fusão Seu cara era uma grande culpa Mas é regra de ser campeão Ou teve a extensão Igual uma tela, chuva e escada Cês tão sem antena, tão sem sinal Por isso o truqueiro chega no palco Tipo atividade paranormal Deu pra ver que já tá chovendo Simpa, é um clima alumbado Só que aqui é o que tô rimando Acho que é o clima duplado É o clima duplado Porque esses caras hoje Com certeza vão sair amassados É, eu não pergunto pra você, meu mano Sabe a diferença entre clima e tempo? Clima é o que cê deixa baixo Tempo rimando é o que cê tá perdendo Um, dos, três, três Com certeza придумou Seja, mim, a gente tem Três, dois, um Três, três, dois, três Não, não sou emocionado Sou o cara que tá improvisado De mando o rap Quer papo reto E quem me escuta tá te emocionando Tempado que tá chovendo Se atualiza o clima do clima, vou Agr 혁 investigator A luz do rap Amorim, sabe por que eu tô matando? Ele é o tempo no prato A menina estava decorando Eu sou racional e o tempo tá fechando É que Jesus chorou Quando me viu irmão Agora eu tô na sessão Fazendo improviso O bolo feito de improvisação Jesus chorou Quando me viu no som Você me olhou E até fiz o perdão Faz o improviso Faz o mano cru O tempo tá fechado O céu não tá azul Esse papo aqui Eu vou falar pra tu Fecha o tempo que é bloco Eu sou filho da Maju Bate palma aí Assim eu testo a minha habilidade E aí eu te provo que o meu tio Lala Tá aumentando a probabilidade Pois o MC na minha frente Se assemelha ao negamente Até acha que é genial Mas é derrotado sempre Então entende Vê se aprende E faz um verso coerente Senão você nunca vai conseguir Ser combatente Pra você entender Tira a realidade de um desenho Que no modo deluxe Te dou uma surra prêmio Então volta pra sua casa Até chorando e largada Pensando eu podia ter feito algo E não fiz nada Fiquei instagnada Nem derramei suor Me perdi nos meus sonhos E só me torna pior Ok Vai deixando o like Se inscrevendo no cartão Peraí, 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 peraí Rimas de 3 2 1 Rimas de 3 E é por isso que eu provo pra você Que agora eu tenho mais habilidade Pare mais cima do mic Eu garanto que eu não tô estagnada Tudo que eu faço é derrama suor Encima desse palco Quando eu aumento a jornada Por isso agora você falou Sobre a Sofia não derrama suor Nessa batalha eu não derrumo suor Eu derramo seu sangue Que é bem melhor pra você Sei que agora Eu também acho você uma mina que é foda Sei que você conseguia atacar Fazer um freestyle que é bom nessa roda Só que esse pode ter espaço pra um Ou melhor você se acostuma O tio pode ter espaço pra um Não, bem melhor Tem espaço pra uma Calma só Paro pra pensar no que falar Sou MC Porque quando me chamar Geral para pra assistir Mas sabe a diferença entre o coração e o JP? Porque esse mano nunca para de bater Nunca para de bater Eu venho aqui somente pra aprender E a diferença eu não vou diferenciar Entre eu e o coração Os dois é bom piar Vai bom piar Mas eu tô jogando igual bambino Eu vim pra aprender Muito longe da grade de ensino Mas uma coisa é tão escolar Que meu rap é conhecimento Que é extra-curricular Extra-curricular E a minha rima não é de vestibular Você entendeu que eu tô nessa cultura? Ela não tá no vestibular A minha arte tá na rua Sua arte tá na rua E ela tá bem A minha arte tá na rua E ela tá aqui também Não é curricular É curir, pular e vou além Eu posso correr e pular Mas nunca corro de ninguém Eu não corro de ninguém Eu mando bem Eu só corro o seu vejo Guarda lá no trem Não é vestibular Seu verso bem ridículo Não é vestibular Mas o rap tá no currículo O rap tá no currículo também O rap tá no currículo Até se eu não te metes uma vez Eu posso correr Do segurança lá do trem Mas explica Porque minhas rimas Tá lá na prova do ENEM Porque você é o professor Daquelas pessoas Que tá entendendo o seu ator Você entende que tudo É um ponto de vista E é a prova Que a gente é referência Como artista Pela vitória Dos meus amigos Sempre dois Realmente eu já sou o Blade Várias vão pirar no pescoço Mas isso não vai ser o fato Não você sabe Que eu vou te fazer Meu play Eu vou fazer com você O que o Claude fez com o JP O que ele fez no topo é negro Sabe que Agora quem tá rimando São logo uns bolos de preto Tá ligado? Desce aí de suspeiro Boteiro dos caras Ai, negro Ai, negro Não, eu já tô é um bagão Não, mano Rima Quaseu Tá ligado Tô de all black Porque eu tô na sua frente Sabe por que eu já tô de all black A morte virou brevote literalmente A morte literalmente Na verdade meu parceiro Você tá me craquinho com o pólio Quero ver tudo aquilo Que eu tô fazendo É por aí levar meu sonho Não contar e ano todo o sol E cês sabem que fico é pibs Não tem como cês ganhar de nós Porque os pretos não ganham Pra ser pibs Eu não tenho Eu vou cê ver Eu vou cê ver Eu vou cê ver Eu vou cê ver Demorou? Ah Ah Ele falou que eu sou preto Bem bem de salguichete Eu tô no sistema É o JP que vem de preto Quebra nessa algema Você fala que eu sou bem bem De eu vivo em gangrena Comecei na sopa de lixo Hoje eu tô na arena Ele perguntou O que eu ganhei sem ele Nego Eu te respondo agora Nas ruas ganhei respeito Ganhei Ragnarok O estado alto Tá com respeito Ou você é ranger Ou é fã incubado Do mesmo jeito Do mesmo jeito Não importa que eu tô nessa biga Ele falou que eu ganhei no punch Mas isso me causou fatiga Aprende E agora eu tô pronto pra briga O otário tava apresentando E esse mega nem tá nessa liga Ok, 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 ok Ele não tá rimando na liga Tem que ir apresentar Por isso que é um chacota Tem que ver o neguinho de barulhos Rimando lá como se fosse sabota Ele apresenta não rima Você tá na cadeira e anota E ainda tem que engolir um ego Falando mais uma jota A mamãe não é listrado Mas sempre que eu tô em campo Eu sempre tô concentrado Sobre o pijama desses MC Engraçado Vinte pijama Vinte botam pra dormir Meu parceiro Não é menina Que vai cantar fabular Daquela história Mando pra você Deitar e dormir Por isso meu parceiro Como agência de ninar Da longa história Fiquem do príncipe Passem MC Você quer falar de fabular Eu vim com fabular Como se eu tivesse uma fabula Mas essa fabula não leu Porque na fabula Os animais são falantes Só que a rima Esse animal não aprendeu Então vai ser o mais aprende no caminho Seja com o cavião Seja com o sapinho E desde parceiro Do início até o fim O sangue de barata E o sangue de marfim Você é o sangue de marfim Mas já tá ósseo É sangue de barata Eu sou carne de pescoço No cuzão É ventasia outra resolução Eu não sou sapinho Eu atropelo você No golfe sapão Se você for Me atropelar Vai papotar Pra MC pescoço Eu vim bater na jugular Então entende Fala Que aqui é sem engano Vinte golfe sapão Eu respondo Que pete tucano Que pete tucano Que pete tucano Porque você é pico E agora você tá imbicando Eu vou capotar o ferro Aqui na trajetória Porque a minha morte Vai ser bacana na história É, mas a vida Meu parceiro Você bem fez Compensou quatro dias Em apenas cinco meses Conseguiu fazer Tudo aquilo Que eles não fez Torou-se a lenda Que todos dizem de seis Vamos Rimas em três Dois Não, não, não Rimas em três Dois Vão lembrar do meu cabelo Não Porque ele sempre muda Vão lembrar do meu rosto Não Que o tempo cria rugas Vão lembrar das minhas águas Não Pois o tempo enxuga Vão lembrar da minha voz Porque ela não se cala nunca Por isso que você se sintetiza Na verdade, mano, veste a camisa A sua voz é que tá no fone de todo mundo A minha voz o que se interniza Mas eu tenho que te falar Agora você não percebeu Não é só você que tem de diabo Olha os quebrada com o cabelo igual o meu Olha os quebrada com o cabelo igual o seu Só que essa rima você só repete Mas eu não via os cara de black Nem de dreadlock em 2017 Então você sabe o que eu sei Mano, você sabe o que eu pavimentei Não tem como você vir com borracha E apagar a história que eu criei Mas eu não me entendi a treta Mano, esse cara só mandou muleta Porque eu lembrei de Cesar Borracha é uma paga a história de quem não teve caneta Mas você é um idiota Hoje eu vou matar o Jota Não tinha cabelo afro É porque você não me conheceu na minha época de escola Eu não te conheço na época de escola Eu tô te conhecendo aqui no palco Na época da escola o cabelo não é cacheado Porque me ensinavam que tinha que ser raspado Hoje em dia tá pegado Sabe que agora, mano, eu vou ter que ser sincero Mas sua morte vai ser igual um talarico Porque depois vai dia a batalha, eu vou rapar na zero Eu Ou seja, na verdade, olha que escroto Porque o preto empoderado Tá querendo raspar o cabelo dos outros Como MC da Jota Eu sempre te respeitei nessas batalhas E pros brancos que falam que eu não teria cabelo grande É igual um corte Sempre passa na balha Sempre passa na balha Sempre passa e hoje tô no jogo Antigamente o dread era nojo Hoje eles me chamam de dread de fogo Que graça do negócio Mas sabe por quê? Que eu vou matar o cuzão Tem preto e branco que é filho da puta E os próprios pretos não tem nem a Y não Você não é eficaz Nego, você morre hoje sim, cê jaz No fim das contas, você não é MC Porque cê tá citando referências irracionais Ou seja, como que pode? Eu conto com o meu sentimento É quem tem dread de fogo E quem tem os cachos que vendem ventos Tá ligado maluco, você falou até de banco de réu Você nem sabe nada que você tá falando Comédia, cê tá de chapéu Cê tá ligado que eu sou vagabundo Eu te mato aqui nesse segundo Eu tô nos bancos do rolê do momento Que minha progenitora me colocou no mundo Tá entendendo? É desse jeito Mas sempre foi Espereotipado Cê dá minha cruz, seu formato e seu peso Eu carrego mesmo sendo julgado Cê tá ligado? Cê é um menino Mano, você tenta pegar o drop Mas tu não, você não é hip-hop Do papo reto pra mim, você é loque Por isso que o Nacigo falou Que mano, esses caras não consome Tenta é botar moleque pra fazer papel de homem Ele deixa o trampo Pô, mano, antes, mano, antes, cê vai perder Mano, quando tu fala só do drop Mas tu é aqui, mano, pra vir aqui, cê Cê falou que eu sou pi-pi-piada Eu não sou esse aí, eu sou o Ne-Me-Vada Tenta, 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 tenta Tenta, 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 tenta Eu pego meu ne-Me-A, tô traçado Eu luto de choveu Mano, eu sou incrível Meu black tá com alto pra comparar com meu nível Esse é o chão do Nacigo, mano, que eu pego esse pê-ti Tenta, 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 tenta Eu já faço o Vertio sem sossego Finalizei no nevada Mas eles não vêem o acerto, só vêem o erro Mata esse cara no drill Isso é tiro de fuzil Minha função aqui na improvisação Eu não sei se você ouviu Mas eu não sei se eu vou matar Ou se eu tô aqui pra ressuscitar Eu não sei se vai me ouvir Eu não sei se você vai me louvar Mas minha função não é fazer você crer em coisas que você não quer crer Minha função não é fazer ver Coisas que você não quer mais ver A minha função é fazer meu ataque Isso não depende de você A diferença é quando você existe na sua mente Você quer ganhar ou perder Eu quero cumprir a minha função Que é fazer gima de improvisação Ou consequentemente a função do meu trabalho é deixar sua mente no chão Pois consequências são a consequência do meu trabalho Entendeu, irmão? Agora você tem frato de voz Então deposite seu coração Nada com nada, com nada, com nada Pensando que esse nada vira tudo Eu trouxe uma merda com merda, com merda Pensando que na sua mente vira tubo Mas cuidado são dados Os atos que foram ao lado só viraram ao tubo Mas não Eu trouxe uma rima sozinha e virou um tumulto E a mente de todo mundo Que tá achando que o Jota tá tendo até um freio Mas não, porque eu não tiro o pé da embreagem Eu só parto no meio, no meio de todo mundo Como uma moto, eu tô razando o trânsito Transitando na sua mente Se você não conhece essa lei do avanço Olha no meu olho quando eu tô rimando Porque você olha só pra baixo Você não é o cara da alma Eu também sou, então é sem esculacho Você só disse sobre função Minha função, mano, é tá na rua Você é lateral, eu é o primeiro volante Minha função é cobrir a sua Então rapaziada, foram exatamente 31 minutos Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Ribaslow HD Rapaziada, agradeço você De coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui Tamo junto É nóis Falou, rapaziada Falou, falou